Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. O que será? Ele é muito lixo, velho. É o bonde do lixo, não é do mitos. É o bonde do mito, velho. Você é muito vagabundo, mano. Cadê a minha Sanchez? Eu tinha vergonha, velho, se eu fosse um ser humano igual você. Os caras tudo com moto turnadona aí, eu que tinha vergonha. Você é doido? Nossa! Nossa, quem viu? Ah, não peguei, cara. Também não peguei, não. Não peguei, peguei, peguei. Peguei, nossa. Caralho, tem uma moto me atrapalhando ali, velho. Tem que entrar onde ali? Tipo, eu tô passando uma moto... Olha o Michael metendo a do louco, tem que entrar onde ali, né? Tem que entrar onde? Como é que eu pego aqui, velho? Não peguei, não acredito. Nossa senhora! Que loucura, velho. Mas vou restaurar, porque é melhor. Aff, Maria. Ih, porra, pega ou não pega? Moleque! Vamos, que vamos, maluco! Vamos, família! Vem, monstro! Vem, monstro! Vem, monstro! O Michael foi o único cara que foi em vez de frente. Ele foi lá da esquerda pra direita no bagulho, é muito vagabundo. Vem, monstro! Nossa! Nossa! Perseguição! Peguei esse bagulho aqui não, caralho! Nossa, o NPC! Você viu o NPC fechando? Você que tá na frente aqui? Oxi! Tem um maluco e eu descendo lá, mano. Nossa, mano, peguei o bagulho pelo poste. Eu sou muito foda! Tô colando, tô colando! Tá pegando lá no saco ainda? Você tá no saco? Passa direita aí, patrão. Passa direita aí, patrão! Acelerona da teira, acelera da teira, acelera da teira... Ô, 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 ô! Sobe a hashtag aí, Michael Ladrão, por favor. Michael Ladrão. Hashtag Michael Ladrão. Ah, filha da puta. Todo mundo aí no meu canal, no canal do Michael, no canal do Dinata, no canal dos Mintos todos aí, Mercena. Caralho, meu. Michael Ladrão, tá? Por favor. Caraca, mano. Rapaz, eu tô caindo, eu tô morrendo toda hora que eu caio. Aí é falta de habilidade, não é questão de... Que mote... Ah! Porra, Chapolin. Não! Caralho! Hum, meu Deus. Porra, eu tô em último, velho. Cês tão falando tanto aí que eu tô em último. Ah, lá, velho. Para de bugar, porra. Pô, o cara me derrubou, mano. Ah, cê é louco, tio. Ah, porra, bugou a parada toda ali, ó. Porra, cachoeira. Tem que pegar de primeira ali mesmo? Não vou conseguir nunca, hein. Ah, lá, velho. Caralho. Bull Cephalus, mano. Batindo... Ai, caramba. Tá jogando, velho. Não! Tá ainda tão agarrado aqui, ó. Cês tão falando tanto no nosso ouvido aí que eu vou acabar tomando... Caralho, caralho. Não cê pode não, moto. Peguei no... Caralho, peguei o Agui sem morrer. Ô, mano. Mentei, velho. A moto não mergulhou e não explodiu, velho. Vai, vai, vai. Vai lá, velho. Para de morrer. Que posição cês tão? Eu tô em décimo alguma coisa. Eu tô em quatro. Tá de quatro, né? Você sempre fala isso, gato. Porra! Tinha cabeça, mano. Eita, miséria. Olha isso. Tô em último, velho. Olha em goiabana aqui. Acredito nisso. Você não acredita nisso? É normal, velho. Além de conhecer a corrida, é ladrão. É, é, é. É, 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 é ladrão, é ladrão. Puta que blá merda, mentira. Feitiço, virou contra... Agora eu consegui nessa porra. Ainda vou catar vocês aí, velho. Ainda vou catar vocês aí, porque eu sou sinistro, ó. Isso é foda, mano. Porra, mano. Ali tem que fazer um instante. Ai, meu Deus. Por que tá se matando, cara? Vamos, moleque. Vamos lá, Maduro. Eu vou mostrar pra esses caras quem é que manda nesse bagulho, velho. Vamos lá, vamos lá. O louco, mano. Que isso, mano? A moto fez que nem BMX, cara. Eu dei uma quitada. Peguemos, moleque. Vamos lá, ladrão. É isso aí. Eu tô em nona aqui. Não é camisa pra ninguém. Vai você ficar na frente. Mas você ficar na frente do cara que conhece a corrida, né, velho? É muita emoção, né? Ah, velho. Porra. É uma conquista foda. Ah, é uma conquista foda. Acabei de desbloquear um ativamente aqui de 10 mil jeito. Ah, caramba. Troféu de platina aqui, ó. Vou levar o TNC aqui, caralho. Chapolin tá aí primeiro. Ah, velho. Porra, Maduro. Caralho. Mano, essa motinha aqui, velho. Parabéns, velho. Mano, olha os NPC, mano. Onde enfiou o carro. Puta que o pariu. Calma, meu garoto. Pô, os caras tão lá na frente. Eu tô agarrado aqui ainda, cara. Eu não tô acreditando nisso. Ah, mano. Tá de brinques. Uou. Mano, o NPC enfiou o carro na rampa, velho. Tem primeiro, mano. Tem primeiro. Calma, calma. Que loucura, cara. Ai, caí. E é que isso? Esses canos aqui, mano. Vai fazer a corrida. Vai, vai, vai. Ai, não. Foi moleque, foi moleque, foi moleque, foi moleque. Mano, lembrando que meu HD tá acabando. Eu preciso ser muito ágil aqui. Senão vai adiantar muita coisa, não, velho. Tô em décimo, cara. Vai, 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 motinha. Vai. Vai, moleque. Vai coisinha. Que loucura. Porra. Vai, motinha. Vai, vai, vai. Vai, querida. Vai, querida. Vai, linda. Que data tá em primeiro, velho. Olha que arrumado. Vai lá, vai lá, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos morrer. Vamos morrer. Chegar uma posição aqui, ó. Não. Vai, vai. Caralho, esses canos aí enchem o saco, hein, velho. Caralho. Caralho, o NPC parou na frente aqui, ó. Você é louco, tio. NPC, filha da puta. Você viu o NPC na subidinha? É? Esses canos vão dar a oportunidade de você chegar, velho. Tá complicado, hein? Nossa. Sai carro, sai carro, sai carro. O cara me derrubou, velho. Tava em segundo já, cara. Vamos, vamos, vamos. Um vai limpar tudo, tá ligado. E o outro vai... Ai, mano, o cara me derrubou. Não, desgraçado, velho. Eu ia passar, mano. Ai, é só restaurar. A parte final aqui é complicada. Caralho. Olha, mano. Não, esses canos vão dar tudo, velho. Tô em primeiro, tô em primeiro. Caralho, data em primeiro eu não pôde, velho. Cheguei, cheguei. Pô, o cara me derrubou ali. Eu ia passar, ia clarear pra mim. Porra, vamos, moleque. Vamos, moleque. Não, não. Nossa, morre, 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 morre. Olha aí, velho. Moleque, ótimo. Eu entrei. Não, e agora os canos. E agora os canos derrubando a galera toda. Porra, o cano mata, mano. A segunda parte dos canos. Torcida por Madruga. O cano mata, velho. Porra, mano. Não consigo passar, mano. Nossa, a moleque pegou. Encosta a Madruga, encosta a Madruga, vai ser o cano. Ó o cano. Tá aparecendo aquelas bagulhas do... Ah, o cano mata, porra. Tá aparecendo. Ah, essa senhora vai ser mito. Vai ser mito. Quem lembra no Silvio Santos daquelas paraícas? É, é, no Silvio Santos mesmo, aquele bagulho. Porra, moto, sobe. Vamos lá, moleque. Tá chegando. Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Vamos, meu garoto. Vamos lá. Vamos cruzar o dedo. Ai, que desgraçado. Que desgraçado. Tá todo mundo ali, tá todo mundo ali. Chupa. Não. Caralho, vai acabar meu HD, vai acabar meu HD, vai acabar meu HD. Puta, puta, puta. Vai, 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 vai. Veja, galera, que meu HD tá acabando os frames por lá embaixo. Porra, velho. Aí, empurra. Vai lá, família. Empurra, família. Like favorito aí, galera, que meu HD tá acabando. Like favorito que meu HD tá acabando e o Sparta vai ficar na corrida. É nóis. Ah, caralho.